Rangler apresenta de dezoito a vinte de julho, trigésima sexta festa do peão de Toriuba. Todas as noites tem rodeio e show na barraca. Os top cowboys da Copa Rangler, equipe Rosetta e o curral de elite, trazendo a boiada mais selecionada do Brasil. Companhias de rodeio Neto de Taquaritinga, Lohan Munhoz, Bonança, João Ogé, Fernando Alves e Bezerro Alongado. Dia dezoito abertura do rodeio. Na sequência, Mike e Leão. Dia dezenove, rodeio e na sequência. de Paulo e Paulino. Dia vinte, grande final do rodeio e show com PPA. Pedro, Paulo e Alex. Eu parei de bebê pra chamar de bebê. Ai bebê, ai bebê. Eu parei de bebê pra chamar de bebê. Ai bebê, ai bebê. Eu tomei jeito por você. Louco são Nelson Azevedo e Júlio Cesar. O turbilhão das arenas. Apoio, Prefeitura e Câmara Municipal e Fundo Social de Toriuba, São Paulo. Realização, comissão organizadora. De dezoito a vinte de julho em Toriuba, o Brasil para e a Rosetta pega. E aí E aí E aí E aí